Nala se mostra decepcionada com o herdeiro ao trono. Simba está decadente. É um carnívoro se alimentando de insetos. Vive uma vida rebaixada, aquém da sua natureza. Olha, algumas coisas ruins acontecem... Simba! E não há nada que a gente possa fazer. Por que se preocupar? Porque é sua responsabilidade. Ele tenta contestar. Diz que vive sua vida, seus prazeres, sua liberdade. O problema é que essa liberdade não trazia paz ao seu coração. Principalmente quando toma consciência de que o sofrimento de seu povo, governado pela tirania de Scar e suas hienas vorazes, dependia dele. A conversão de Simba é consumada pelo macaco Rafiki, símbolo da autoridade sacerdotal. É ele quem faz a pergunta existencial decisiva a Simba. Quem é você? O velho sábio o lembra do nome de seu pai e afirma que Mufasa vive nele. O rito de se embrenhar nas raízes das árvores é a imagem do autoconhecimento. Pode ser interpretado também como a descida aos infernos obscuros da consciência. Assim surge uma personalidade que enfrenta a realidade e amadurece no processo de superação dos seus traumas. Simba contempla seu reflexo na água e vê que é o herdeiro moral de seu pai. É impactante ver Simba conversando com seu pai nos céus. Simba, você esqueceu de mim. Não, nunca. Você esqueceu quem você é e esqueceu de mim. Eu não sou mais quem eu fui. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho e o verdadeiro rei. O amor de Simba por Nala o leva a pensar no sentido da vida como sacrifício pelos outros e na doação de amor, não nos seus próprios prazeres vulgares. Simba também pensa em sua mãe e finalmente retoma a Pedra do Reino. O final se articula com o início. A cena de abertura de O Rei Leão, com a aurora e a celebração musical de apresentação do novo príncipe, reúne todos os animais. Eles caminham rumo ao sol. Podemos ver nisso o símbolo da tomada de consciência, a iluminação da parte escura da alma, enfim, a humanização do homem pela luz da razão. Platão, em sua obra-prima República, já defendia que a paz e a estabilidade de um Estado dependem da justiça na alma dos governantes. Primeiro é preciso governar a si mesmo, ter controle dos próprios desejos. No fim, o tirano é um escravo de si mesmo. e acaba por escravizar o seu povo. Simba e Scar evidenciam quão radical pode ser a liberdade humana. Arder no mal ou se redimir no bem? Eis a questão. Cada um pode escolher qual leão quer ser. O início da luta é no interior da alma, em seu lento processo de amadurecimento. É o amor por Nala, pela mãe, pela memória do pai e pelo povo que infunde coragem e ânimo em cima, para que ele se supere e cumpra o seu papel no ciclo da vida. Se esse vídeo gerou valor para você, nos ajude a divulgá-lo. Curta, ative o sininho e inscreva-se no canal. Para refletir mais sobre esse tema, adquira o meu livro A Crise da Cultura e a Ordem do Amor Ensaios Filosóficos na descrição deste vídeo. Até a próxima!